Chega cansado em casa, o que você topa? Uma falsa coral. Não sei se é falsa ou verdadeira. Ih, machucou ela, tadinha. No seu portal. Ih, deu ruim pra ela. Uma falsa coral no seu portão. Que dó, machucou ela. Fazer o que? Soltar. Calma, mexica. Agora eu vou te pegar. Soltar ela, mas... Machucou demais, ó. Falsa coral, tadinha. Muito bonitinha. Cheguei em casa agora. No portão de casa. E isso é frequente. Já encontrei mais que uma vez. Infelizmente, machucou demais a barriga. O portão passou em cima e minha esposa não viu. Quando a gente chegou. Quando a gente foi ver, já era tarde. Mas é o que eu sempre falo. A diferença aí que a gente sempre acha da falsa coral. É claro que todas são perigosas. Eu sempre falo. Então não é interessante você ficar pegando essas cobras na mão. A falsa coral, ela tem essa barriga branca ou amarela embaixo. A coral verdadeira, ela tem o anel todinho em volta do corpo. Tá vendo? E a falsa, ela tem essa barriga branca. Eu tô pegando ela na mão aqui agora porque ela tá bem machucada. Ela balançando aqui pra ela não conseguir chegar pra me dar o bote. Mas tem que tomar cuidado. Não pega na mão se você não tem conhecimento, tá? E vou soltar. Só que infelizmente essa cobra, a chance dela sobreviver é muito pequena. Uma fatalidade que aconteceu, mas tá aí. Vamos soltar a bichinha que ela não tem nada a ver. Não se deve matar. Felizmente aconteceu uma fatalidade e ela tá debaixo do portão na hora que eu cheguei. Soltar. Vai filho, bora. Soltei uma até uns 15, 20 dias. Deixa essa daí também ir embora, mas... Infelizmente aconteceu essa fatalidade. É isso daí. Galera, quando encontrar esse tipo de cobra, não pega na mão. Pega com um pedacinho de pau. Coloca um balde dentro, joga ela dentro do balde e solta na natureza porque... Ela não faz mal a ninguém. Ela não tem veneno pra te matar essa falsa coral. E é interessante soltar. Porque ela vai comer um sapim, vai comer... Várias outras coisas. Até um escorpião, qualquer tipo de inseto que possa te perturbar. Então é interessante. Tô chegando em casa agora. É umas 7, quase 8 horas da noite. Às 7 e pouco. Tá acabando de escurecer. E... Felizmente, na fatalidade de abrir o portão. O portão passou em cima dela e machucou. Então, possivelmente, ela vai morrer. Beleza? Mas é isso daí. Fica a dica. Então, sempre que você achar, solta ela. Beleza? Valeu!